Boa sorte, Senjão. Sorte, Deus. Beleza. Tô te vendo. Minha pessoa precisa de ajuda. Recebida. Comida, rapaziada. Só precisam me pegar à perna. Tá me vendo? Ah! Ei, anda! Vamos! Anda, Senjão. Sai daí! Não precisava nem falar. Tomei aqui! Como é que tá indo, capitão? Parece que pegou o quarto inteiro. Continua assim. Tô tentando. Senjão, parece que você já acabou com metade deles. Continua aí. É pra já. Senjão, sai daí! Tô indo. É um policiço! Warren, como é que tá indo? Tá quase nada, Paulo. Acho que falta um quarto deles. Tá funcionando! Molotov, Weaver. Funcionou. Dá pra ver o fogo daqui. Pode crer! Tá vindo mais! Hora de um Molotov. Chegou. Abre-se! Warren, por favor. Por favor, me diz que estou aí todo. Não tô acreditando. Você conseguiu. Acabou com uma horda inteira. Beleza! Não foi nada! Não foi nada! Recon...